E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson do canal Android Sempre e hoje pessoal, estou com a informação para quem tem aparelho da Samsung e quer saber o que está acontecendo na teoria. Não esquece que o seu like é muito importante, se inscreve no canal KC Code paraquedas, se você já é inscrito, deixa o like na confiança que eu fortaleço demais o meu trabalho. Vamos para a informação pessoal, TudoCelular.com, funcionários da Samsung entram em greve pela primeira vez na história. Os funcionários do departamento de displays de Samsung entraram em greve pela primeira vez na história da empresa. A paralisação iniciou nesta segunda-feira, dia 21, e se deu após as negociações sobre um aumento salarial fracassarem. Segundo informações do site São Móbal, cerca de 40 representantes do sindicato cruzaram os braços na fábrica de telas da Samsung em Asma, na Coreia do Sul. O sindicato está exigindo um aumento de 6,8% no salário da base, mas a empresa rebateu com a proposta de reajuste de 4,5%. Ambos os lados não estão mudando de posição, por enquanto. Ainda nesta segunda-feira, a Samsung confirmou que trocou a China pela Índia. Após mês em construção, a fábrica da empresa Inoida vai iniciar uma produção de displays OLED de última geração. Não foi definida em uma greve geral, vai ser iniciada, mas essa opção não está fora da mesa, já que mais de 90% dos membros do sindicato votaram em ações sindicais no mês passado. Com cerca de 2,4% filiados, os sindicatos possuem aproximadamente 10% de toda a força de trabalho desse departamento da Samsung. Se uma paralisação geral for deflagrada, a produção de monitores e telas vai ser ainda mais afetada, já que há também uma crise no mercado de semicondutores, né pessoal? Então, pelo que está falando aqui, pessoal, nessa matéria, não vai afetar nas atualizações. Ou seja, aqui estou falando sobre departamento de displays. Todo mundo sabe, pessoal, que a Samsung, Motorola, tem várias equipes. Equipes que fazem parte das atualizações, equipes que fazem parte de displays, equipes que fazem parte de hardware e por aí vai. Como a Samsung tem bastante produto, como monitor, televisão, som, telefone, enfim, muitos produtos mesmo da marca, Então, eles estão entrando de greve nas telas displays, né, sobre displays. Vamos ser bem sinceros assim, acho que vocês entenderam. Então, se você está, mano, acho que pelo menos no meu grupo da Samsung, o pessoal ficou falando, já era Android 11, tá? Não. Isso aqui não tem nada a ver com Android 11, tá? E sim com os displays da Samsung, pessoal. As atualizações vão continuar normal, porque ali são outras equipes, ok? Espero que eu tenha explicado a vocês o que se trata essa greve da Samsung, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, mais uma vez, seu like é muito importante. Compartilha esse vídeo. Se inscreve, caso caiu de paraquedos. Se inscreve, deixa que like seja insano, que fortalece demais o meu trabalho. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! E aí Obrigado.